Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma edição da TV Saúde e Quanto. Estamos muito felizes que as pessoas, está crescendo o número de pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Já tem mais de 18 mil pessoas no nosso canal do YouTube. É sempre um prazer a gente estar compartilhando novos conhecimentos com vocês. E lembrando que você pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail, Wallace, arroba Saúde e Quanto, ou deixar aí embaixo no seu comentário a sua pergunta. Deixe o seu comentário, a sua pergunta e quem sabe no próximo vídeo a gente possa estar respondendo. A nossa intenção é estar compartilhando um novo paradigma científico com base na física quântica, na neurociência, na epigenética e conhecimentos ancestrais das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, trazendo uma nova forma de olhar o mundo, uma nova forma de viver, uma nova forma de se cuidar, de forma que a gente possa viver de forma natural, livre de medicamentos químicos, conectado com a nossa missão pessoal, de forma que a gente possa contribuir, sendo uma pessoa melhor para que a gente viva num mundo melhor também, tá bom? Então hoje eu vou responder aqui uma pergunta do Felipe Lopes, é um tema bem interessante, é como todas as perguntas que a gente tem trazido aqui. E ele diz o seguinte, assim como você falou sobre bebida alcoólica, acredito que poderia falar também sobre as drogas ilícitas e o impacto das mesmas nessa conexão com o universo. Olha Felipe, veja bem, a gente vive num mundo onde nós temos drogas que são permitidas, muitas delas extremamente nocivas, como os próprios medicamentos químicos, né? Tem alguns medicamentos que você só pode comprar com receita médica, daí inúmeros efeitos colaterais, e a gente criou mais ou menos uma cultura de viver. Nós temos também, se você chegar nas prateleiras dos supermercados, o que tem de produtos químicos, muitos deles ali disfarçados de alimentos, né? Muitos deles que tem TO cancerígeno, que tem potencial de gerar, de influenciar inúmeras doenças crônicas no nosso organismo, enfim. Então hoje é difícil você distinguir, na verdade, essa questão da droga, às vezes passa por uma questão de uma compreensão da lei, né? Do que é lícito e ilícito e o que é que realmente faz mais mal para as pessoas, tá? Como eu falei, a gente vive numa cultura, né? A cultura da distração, nós vivemos na cultura da distração. Então o que é comum é exatamente, as pessoas trabalham, elas trabalham, e é muito comum a gente ver inúmeras propagandas onde as pessoas estão aguardando chegar a sexta-feira, a sexta-feira chegar, né? Como se a sexta-feira fosse o dia que ela fosse se libertar do seu trabalho, de repente estar fazendo coisas que não gostam, enfim. Mas é uma cultura nossa. E aí, é na sexta-feira, é no final de semana, é num feriado prolongado, onde as pessoas se esbaldam. Então seja no álcool, então o que acontece? Normalmente, em função do ritmo de trabalho, as pessoas chegam um pouco mais cansadas, né? Na sexta-feira. E aí você vai, o consumo excessivo de álcool, você vai estar tirando a sua energia. Você termina o final de semana com menos energia do que você começou. Sem falar do álcool, que eu já comentei aqui, você também tem o apelo das drogas ilícitas. E muitas dessas drogas são drogas com potenciais químicos, né? Também, assim, desastrosos. E, naturalmente, isso faz parte da dimensão humana, né? A minha compreensão que eu tenho hoje da realidade é que tudo que a gente está vivendo na vida são oportunidades. Por isso que eu não... Eu, quando falo das drogas, do álcool, eu digo para as pessoas que... Eu já bebi, eu conheço esse território, porque eu fui criado num mundo normal, onde as pessoas, desde cedo, bebem, fumam, entendeu? Então, eu fui educado assim também. A sociedade nos pressiona com viver dessa forma, né? Mas eu encontrei uma forma de viver que, para mim, me traz muito mais satisfação. No caso das drogas ilícitas, muitas delas que trazem um componente químico muito forte, como, por exemplo, a cocaína. Eu já visitei, eu já levei grupos para o Machu Picchu, lá no Peru, várias vezes. E eu tive a oportunidade de conviver diretamente com as folhas de coca. Então, a folha de coca é algo maravilhoso. É um recurso da natureza para as pessoas que vivem altas, naquelas... Naquelas grandes altitudes, né? Elas mascando a folha da coca, ou tomando a folha da coca, quando o ar fica rarefeito, ela oxigena melhor o cérebro. E o chá da coca é extremamente benéfico. Eu tomei várias vezes. Mascar a folha da coca é extremamente benéfico. Ou seja, é um presente da natureza. Aí o ser humano entra, descobre determinados princípios ativos, joga uma série de química ali, e aí você cria essa expectativa de você ampliar a sua visão. Ampliar, ou seja, dos estímulos, aumentar os seus estímulos. Da mesma forma como você vai encontrar nas farmácias alguns medicamentos que têm esses potenciais também. Então, essa é a perspectiva de você estar se distraindo, de você estar buscando outros territórios, expandindo. Você tem drogas químicas, por exemplo, como o LSD, que já foi utilizado, inclusive, como recurso terapêutico também. Então, algumas dessas drogas podem ser usadas de maneira, digamos, controlada em pesquisas. O LSD, por exemplo, já foi utilizado em pesquisas científicas. E você vai encontrar no âmbito dos povos primitivos a utilização de plantas alucinógenas. Você vai encontrar o ayahuasca, você vai encontrar alguns tipos de cogumela no México, e que são utilizados em determinados rituais específicos com o intuito de expansão da consciência. Mas, veja bem, há uma diferença muito grande nisso aí. Essas drogas que são utilizadas nesses contextos de rituais, há todo um respeito, há algo por trás que não é a simples diversão, não é a simples distração, como é o comum na nossa sociedade. E essas pessoas fazem aquilo num ritual, mas no dia a dia elas desenvolvem lá as suas atividades normais. O que acontece hoje no mundo contemporâneo é que nós, a sociedade, principalmente no Ocidente, isso também está ganhando o Oriente agora, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão buscando cada vez mais distrações para os seus sentidos, para os seus sentidos. Então você tem uma área do seu cérebro, você tem várias áreas, você pode estimular a sua visão, você pode estimular a sua audição, você pode estimular o seu tato, então você pode gerar inúmeros estímulos. E você pode fazer isso simplesmente para se divertir, simplesmente do ponto de vista de se distrair. No entanto, tem essa área aqui, o lobo frontal, ela comanda todas as demais, ela comanda todas as demais, por isso que é chamado o diretor-geral do cérebro. E quando você está nesse processo de distração, normalmente você está, digamos assim, totalmente sendo levado pelas suas experiências do passado, você está perdendo a oportunidade de ser uma pessoa mais criativa, você, digamos assim, está entrando num processo em que você está se distanciando da sua auto-investigação. Então o que é comum hoje, nessa questão das drogas ilícitas e das drogas lícitas também, porque as pessoas estão se viciando em tomar Coca-Cola, as pessoas estão se viciando em tomar cerveja, as pessoas estão se viciando em qualquer coisa, em comer açúcar branco, em comer chocolate. Então eu não faço muita diferença, na verdade o que há são níveis de percepções, então você vai ter drogas ilícitas que levam você a nível de percepções, digamos assim, diferenciados. E aí você pode se viciar nisso, você pode se viciar em crack, você pode se viciar em cocaína, você pode se viciar em heroína, você pode se viciar em maconha, entendeu? Então o que acontece é que essas drogas ilícitas, normalmente a cocaína, a heroína, elas ocupam receptores celulares, elas ocupam receptores celulares que podem ser ativados naturalmente no seu corpo a partir, por exemplo, de um estado meditativo, a partir de um estado contemplativo, tá? Inclusive você tem receptores celulares para maconha no seu cérebro. Então veja bem que todos os estados que as drogas ilícitas e que normalmente agridem o nosso corpo e que as pessoas buscam simplesmente por distração, você pode obter esses estados de forma natural. só que dentro de uma outra perspectiva, você pode, numa perspectiva de autoconhecimento, numa perspectiva de conhecimento da sua essência, de auto-investigação e não simplesmente de distração. Então me parece que essa é a grande, isso é o que diferencia, né? Ou seja, esses estados não usuais de consciência, você vai encontrar pessoas que entram em meditação profunda, que elas simplesmente acessam, elas mudam a frequência das ondas cerebrais e elas conseguem acessar os chamados universos paralelos que hoje são comprovados cientificamente, tá? Então, o que eu defendo é que a gente possa cada vez mais nos aproximar da natureza, né? Que a gente possa cada vez mais mergulhar nos nossos potenciais internos, ou seja, o manancial, o grande manancial que a gente tem de pesquisa e de fazer viagens fantásticas é a auto-investigação, ou seja, nós temos um potencial enorme, a nossa mente são 100 bilhões de neurônios, onde nós podemos aí brincar muito com tudo isso, nós podemos ver como nossa mente opera, como nossa mente interfere nos nossos órgãos, como nossa mente interfere na nossa saúde, como a nossa mente interfere no nosso bem-estar, seja num momento de alegria, seja num momento de tristeza, como a gente pode treinar a mente para viver de forma prazerosa, de forma realizada, né? Porque, na verdade, as pessoas estão buscando o álcool, estão buscando as drogas, achando que isso vai trazer um estado diferenciado de prazer, ou seja, um estado de alegria, né? O que acontece é que, por desconhecer toda a mecânica da mente, é claro que traz um momento de euforia, mas traz um momento de depressão, traz um momento de sofrimento, traz um momento de baixa energia, né? Então, como eu já bebi, normalmente no final de semana que eu fazia grandes farras, eu terminava, no final de semana exausto, ou seja, eu começava a semana quebrado, literalmente, ou seja, energeticamente mais fragilizado, né? E aí você passa a semana, se recupera, quando chega na semana seguinte, você baixa sua energia de novo, baixa sua energia de novo. Então, que tal a gente utilizar esses novos conhecimentos para que a gente mantenha a nossa energia alta, né? Ou seja, a gente entra em estados vibracionais que levem a investigar os estados naturais que nós temos na mente, que possibilitam a gente acessar todas essas maravilhas sem precisar agredir o nosso corpo. Porque, no final das contas, todas essas drogas, sejam lícidas ou sejam ilícidas, principalmente as drogas químicas, elas são devastadoras a nível orgânico, a nível físico, né? Então, que tal a gente aprender a se divertir olhando, se auto-investigando, né? Ou seja, usando o potencial humano. Nós temos um campo de pesquisa gigantesco, gente. O ser humano foi na lua, está indo nas estrelas e a gente está agora no momento de mergulhar, ou seja, de fazer a grande viagem interior para descobrir os inúmeros tesouros que todos nós guardamos. E estamos aqui exatamente com essa perspectiva de acessar, tá bom? Então, que fica aí esse toque que você possa, na verdade, se viciar em fazer coisas boas, ou se viciar de acessar a sua própria química de forma saudável, para que você possa estar com a sua energia cada vez mais alta, possa estar em vibrações cada vez mais saudáveis, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, então, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu ok, deixa aí a sua curtida. Você pode também assinar o nosso canal aí embaixo. Se você está no iPhone ou no Android, você pode, aí embaixo também tem um linkzinho para você se inscrever. E você também pode nos acompanhar nas mídias sociais, né? Tanto no Periscope, no Facebook, no Instagram. No Instagram eu publico frases quase que diariamente lá, nós temos conteúdos novos. E você poderá também nos acompanhar. Será um prazer ter você nos acompanhando e trazendo aí sugestões para que a gente possa trazer conteúdo novos para vocês, tá bom? Então, fica aí a dica. Um grande abraço e até a próxima edição da TV Saúde Quanto. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus